Eu tenho uma granada especialmente para você, amiguinho. Receba! Ele errou! Pare, pare imediatamente! Beleza! Botem para quebrar! Bota a cabecinha para fora aí, meu! Para acertar ela! Para quebrar! Pois é, acho que é pena mesmo, depois de um capítulo inteiro daqueles bichos chatos te atacando, ninguém merece mais um. Tem a tatuagem do colar aqui, mas não tem nenhum colar aqui. Eu não me assustei, jogo! Beleza! 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 Imagina falar assim o tempo todo! Onde tinha colar aqui? Fake News! Vamos! Que chute! Sua chuteira! Coluna enfraquecida! Coluna enfraquecida! Voz de ferramenta! Fala! Apaga! Oque! O velho joguinho, hein? Pois sou o perito nisso. Aguinha. Pezinho molhado. Ui, ui. Ui, ui. Pezinho molhado. Lá vem eles. Oh, não. É ele, o Boomer. Morra, Boomer. Aí sim. Botem pra quebrar. Atire. Atire. Está morto, rapaz. Você tem uma dica muito boa de como sair desse lugar. Fale. Assim. É assim que saímos. Certo. Já chega de quedas. Já chegamos no inferno, né? Baird. Qual sua situação? Ainda há caminho. Quem sabe onde diabos estamos? Também saímos da nossa rota. Vamos todos continuar andando. Se chegarem à estação de bombeamento antes, vocês nos guiam pra dentro. Combinado? Combinado. Continuem a nada. Continuem a nada. Você ouviu isso? Toda hora é isso, bicho. Chega. Chega. Eu não aguento mais. Atenção! 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 Cala a boca! O que se foda é isso? Nigr andaíou! Hum, melzinho! O sol está quase nascendo. Melzinho! Dom, duvido de você botar o dedo ali. Duvido. Precisamos nos separar e encontrar a estação. Esquerda, né? Pô, pergunta. Espero ter pegado o caminho certo aqui. Espero que nós dois tenhamos. Esquerda é o maior sucesso, velho. De caminho. O mano. Botem pra quebrar. Nossa, Dom, e aí, mano, o cara me flanqueando aqui, Dom Porra, Dom Resolve sua treta aí, Dom Vê se me erra, resolve sua treta Agora o meu nome vira Ocult Tenho até comunidade, meu, Ocult Onde salva o jogo? O jogo salva com pontos de controle Você não consegue salvar ele manual aqui Aparece alguma hora na tela aqui e ponto de controle alcançado Esse é o seu save Pelo menos o primeiro é assim, não lembro se os outros tem negócio pra salvar Venha comer, Renatão de quatro Mano de quatro Vamos lá Tá limpo Sai da frente Espera lá O Dom, peraí o Dom O Dom sai correndo e foda-se E aí então Imagina um litraço de quatro de Coca-Cola Então né Seria a emoção do começo ao fim Beleza Beleza Até o Marco concorda Litraço de quatro? Beleza Já comeu cacetinha? Eu não como, mas cacetinha faz um bom tempo Me faz mal Vai explodir O cara tá doido aqui Tô preso, tô preso Nossa, nem sei onde vai voltar Quão grande é essa maldita mina? Devemos estar perto Bert, vocês continuam aí? Sim Infelizmente Está na hora de preparar as granadas de novo Procurem abrir Procurem abrir Boa Dom, parabéns Parabéns Dom, você é incrível O Dom é o melhor parceiro que a gente pode ter na vida O cara não faz nada Não aguento mais ele falando Bert Bert Quem não curte? Quem não curte, amigo Essa é a pergunta Quem não curte, tá errado Contato Aí já passou pra outra categoria Obrigado, obrigado 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 Fudeu, fudeu, fudeu amigos Corra, 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 fênix É agora Receba Peraí, coçando a sobrancelha Quem é o próximo? Você Cadê o outro? Cadê o inimigo, Dom? Escuridão Escuridão Que bom somos nós, homem Não tem volta Eu veria os dois, João Eu veria os dois O estômago O estômago da fera Titã Furioso Se não me engano são cinco atos A gente tá perto de zerar Mas eu não vou zerar Eu acho Mas eu não vou zerar hoje não Mas eu não vou zerar hoje não Aí é legal, né? Mate o corpcer Com o que? Vou dar um carinho nele? Não dá pra acertar aqui Fazer o fiel dentro dessa porra Não dá pra acertar aqui É, eu não senti nada Vai no dedo aqui Vai no dedo aqui Ué Não é isso? Vai no dedo aqui Eu não consigo curar essa defesa dele Ué, ué, ué Ué, aqui então? Aqui? Vai lá Tem que haver um jeito de pará-lo Não sei, se você estiver bem me fala Ah, ele enfiou, daí daqui não aconteceu nada Não é só bater não Deixa eu passar ali O que eu posso fazer aqui? Análise em cima dele não tem nada A barriga macia É uma barriguinha mole É uma barriguinha mole É uma barriguinha mole? Eu tiro na cara se funciona E se você acertar a barriga ainda Vai entender É uma barriga quebra Como é que é? Bate aqui Não quebrou Agora tem que explodir no final Precisamos achar um jeito de matá-lo Como é que eu quero isso aqui? Bate aqui Você não quer É quase Mais um Mais um Mais um Mais um aqui Isso ao menos o arranho Aqui 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 Tem que bater mesmo Aqui 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 Eu não vou falar para mim que vou ter que usar um bicho de� Aqui Está brincando comigo É uma pegadinha Aqui A CIDADE NO BRASIL Dá uma cuspida, dá uma cuspida. Marcos não se abala, para onde nós vamos? Se faltar ele pular de cara e puxar o Gandalf, é então, jogar o chicote no pezinho. Amiguinhos, eu não sei se é para cá que temos que ir, mas vamos para cá. Agora não sei se é para cá porque eles estão indo para lá, sei lá, eu vou para cá. Mas ele matou esse animal inocente que era apenas uma vítima, com certeza era, tadinho dele. Acho que não consigo contar até tão alto. Eles chamam isso de mim, de mim. Arco de torque. Para carregar o arco sobre o RT, só de para disparar, se for carregado o suficiente tiro, se fixa o alvo. Foda-se. Finalmente, aí está. Certo. Esse é o plano. Dom, vamos entrar de frente. Cole, Berth, vocês flanqueiam pela direita e fornecem apoio. Acima de tudo, protejam o ressonador. Entendido? Entendido. Pode crer. Pode crer. Falou, Maggie. Boa noite. Obrigado pela presença. É só o vento. Ah, claro. Quando foi a última vez que o vento te disse ir em menos? Ih, esse aí é novo. Esse aí é novo. Ah, merda. Parece que eles se atualizaram. São chamados de guardas Teron. Acho que eles sabem o que estão se fazendo. Bom, não estamos vendendo bolinhos. Então eles sabem que tem algo acontecendo. Pô, a gente podia vender bolinhos. Vamos nem para a estação. Se a gente vender esse bolinho, a gente está ganhando mais. Morreu. Beleza. Beleza. Caralho. Hit kill, velho. O arquinho. O arquinho, gameplays ali. Hit kill. Queria acabar a alto em 3, mas... Não dá, velho. Ah, já vou sair, Matheus. Quando foi a última vez que o vento te disse inimigos? Se não conseguir passar hoje amanhecer ainda que ajuda Porque o Dom está bugado mesmo Fora que eu comecei a campanha no single player Se não conseguir continuar no multiplayer Tomara que dê Lembre-se... Eu não estou na escola Não vou conseguir um ataque Não vou conseguir谢谢 Não vou conseguir uma campanha Vou conseguir um ataque Em uma escada Eu não concordo Já acho que é um ataque O que é o seu nome Sai na hora Você não vai conseguir Você não vai conseguir Não vai conseguir Mas não vai conseguir Toda a minha frente Por que você tem você E você tem que ser 2 arca-sis, to vendo Segura Segura Uma coisa explodiu lá e eles se explodiram aparentemente Dá mais um tiro aí, tô com medo do outro aqui, sumiu ele Aqui agora uns tiros Se o Cole e o Bear fazer flanquear eles lá agora, isso é ótimo Eu tô passando mal os bocados ali O outro cara do arco sumiu Nossa, quase que ele acertou em mim, quase, recupera vida, recupera vida, recupera vida O outro voltou ali Nossa Botem pra quebrar Pra quebrar Não, não não Não, não 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 estou fazendo nada Já acertou lá atrás Pera aí, o outro vai atirar aqui agora Aí Acertar quase nada São três caras Mata aí, eu acho Mata aí, eu acho Não, acho que ele mata não Cadê o outro? Cadê o outro de arco? Ele ali, ele ali Tira Tira Passa direto Atira de novo Morreu Acabou os caras de arco? Acho que acabou Vamos lá Vamos lá Acabou Tem mais Vou arriscar avançar aqui Boa A música parou, né? Não se eu volto Esquece o que eu falei Boa A música parou, né? Então Não se eu volto Esquece o que eu falei Chegou mais Ele E tem mais de arco Que pariu, velho Pega a cova na caixa, velho Fudeu pra caralho Fudeu pra caralho Pega a cova Pega a river As dois, velho Puta que pariola O Dom acho que acordou, velho Não, é o Pooh, o Pooh chegou aqui, beleza O bom é que talvez ele suba de aula pra mim Ataquei! 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 E a música continua lá Na hora aí O que é isso? Você acha? Eu não tinha percebido Acabei Isso aqui é de boa Eu não empurro ainda isso, mano Nós dois terão guardas de shotgun Não, arco não Eu acho que era shotgun e arco Deu outro Ai meu Deus, socorro Ataque! Dá a volta nem foda-se Vou pegar a bala dessa arma aqui Preciso de munição urgente A sessão acabou com todas as minhas balas Nem eu acredito Nem eu acredito Nem eu acredito que deu certo Puta merda Mas ainda não salvou Então Não apareceu ponto de controle alcançado Deixa eu achar munição O Dom completamente bugado lá atrás ainda Obrigado, Dom, por ser um completo inútil Ai, não aguento mais suar, meu amigo Nem dá pra cair Nem dá pra cair Ai, agora salvou, não é possível Agora salvou, não é possível Bom Controle, aqui é o Delta Missão cumprida O ressonador foi detonado Você conseguiu, Marcos Aguardem King Ravens a caminho Todo mundo morrendo Então estamos voltando pra base Acho que sim Bom Porque Pra mim já chega Comida, cara Comida quente O dia todo Delta Más notícias Não funcionou Beleza Como assim Não funcionou Baird Vamos 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 Quero dizer que aquele ressonator vagabundo não entregou os pacotes. Segundo Anya, faltam dados de diabos, sei lá, a maior parte da rede. Precisaríamos de uns 100 ressonatores para lapear esses tours. E daí? Vamos usar isso, então. Vou usar isso para quebrar os seus dentes. Que tal isso? Calem a boca e olhem. Olha, aqueles são túneis de Locos, Fênix. Sabe que estou certo. Onde encontrou isso? Pulou na tela quando eu invadi. Os arquivos estavam lá. Fênix, me informe! Hockerman. Anya, está vendo isso? Afirmativo. O soldado Bert está correto. O geobot está mostrando mais dados no túnel que o ressonador. Qual é? Fala sério. Me deu o modo zero dos dados. Senhor, bem, veio da academia da barricada leste. Da casa do pai dele, especificamente. Pois em quem? Sargento Fênix, senhor. Ache que ainda consegue encontrar o caminho de casa? Não era uma bomba. É para mapear o negócio. Para mapear os túneis, achou o coração de turno. Nossa. E aí, 64. Sozinho? Procurando um encontro, dois e eco. Desculpe, querido. Você não é o meu tipo. Ecos do radar à frente. O comando quer que tranquemos essa merda o mais rápido possível e prosseguamos para a nova localização. A merda! E aí, maciência, segure-se! Não consigo me livrar. Arma longa, roube eles! O cara vai ser de mim. Vamos pousar agora! E aí, maciência, segure-se!